Olá, eu sou Melissa Laranja e ao contrário do que muita gente acredita, eu faço sempre o meu melhor. Acho que agora já posso falar sobre isso, que não deve mais ser um assunto tão sensível para as pessoas. Então assim, trigger alert, para quem tem problemas emocionais relacionados a Game of Thrones, nós vamos citar a temporada final de Game of Thrones, tá bom? Pouquíssima gente gostou das últimas temporadas, especificamente da última temporada de Game of Thrones. Eu acho que essas pessoas estão certíssimas, porque foi um lixo. E olha que eu já tinha abandonado a série aos duas ou três temporadas atrás, entendeu? Consegui perceber que as coisas não estavam indo muito bem naquela final, né? Mas enfim... E aí os fãs, principalmente as pessoas que leram muitos livros, falaram, é, não ficou bom. E de fato não ficou bom. E a gente vai debater sobre isso, sobre não ficar bom. Sobre como algumas coisas são feitas para dar errado. E por que essas coisas são feitas para dar errado? Se você parar para pensar bem, existe todo um mecanismo, entendeu? Voltado para que as últimas temporadas de Game of Thrones fossem muito ruins. Dentre elas, a saída do autor dos livros da produção da série. Que a gente já sabia que ia ser uma versão da história, ok? Acho que todo mundo estava bem ciente disso, porque os livros ainda não tinham acabado. Então, portanto, faremos uma versão da história, né? Praticamente a primeira temporada de Full Metal Alchemist. Talvez depois eles soltem Game of Thrones Brotherhood. Mas enfim... A gente entenderia que a série seria uma versão. E o livro, obviamente, seria outra versão. Mas não precisa ser tão... Tão ruim. Ou será que precisava? Porque assim, essa decisão não pode ser tomada de qualquer jeito. Ninguém decide retirar o autor dos livros de uma adaptação de uma hora para a outra. Isso tem um porquê. E a gente consegue pensar em várias coisas de porquê. Dentre eles, sei lá, um apelo capitalista para que os livros continuem vendendo. Na verdade, ele pode não ter sido retirado. Mas se retirado, não sabemos. Estamos aqui falando o quê? Teorias de conspiração. Porque agora todo mundo vai ler os livros. Os fãs da série vão querer ler os livros. Inclusive muitos fãs da série não leram os livros. E agora talvez comprem os livros para ler. Porque, né? Eles não vão conseguir pegar o final bom se não lerem os livros anteriores. Eles não podem começar a ler os livros agora. A partir dos últimos livros. E eu tenho absoluta certeza que vai ser um grande best-seller quando sair os últimos livros. Ou o último, não sei exatamente quantos são, porque eu não acompanho. De Game of Thrones, ok? Das Crônicas de Gelo e Fogo. Inclusive esse nome, Crônicas de Gelo e Fogo, foi completamente jogado fora no final da série. Tem gelo, tem fogo, tem lágrimas. Isso é uma coisa muito ruim. Outra forma da gente pensar é que não se ganha dinheiro apenas com boa audiência. E que tem aquela famosa frase da publicidade de que não existe má publicidade, só existe publicidade. Não é mesmo? Então, talvez, né? O buzz, o burburinho, os threads, os trend topics falando mal da série tenham rendido cada vez mais audiência. Porque, por exemplo, eu mesma, eu mesma não assisti na HBO nem nada disso. Mas eu quis assistir alguns desses episódios por causa de cenas muito específicas, que não realmente muito ruins, que aconteceram na série. Então, por pior que seja a coisa, você sempre consegue capitalizar em cima dela. Porque quando a gente fala muito de algo, você transforma esse algo numa marca. Então, vou dar um outro exemplo sobre essa coisa de publicidade pra levantar uma marca, que com certeza as B vão entender. As temporadas de All Star de RuPaul's Drag Race. Que nunca são plenamente satisfatórias e claramente não são voltadas para a lógica do programa. Elas, inclusive, têm diversas coroas muito questionáveis, não é à toa. Porque não é o prato principal deste programa. Mas é uma ótima forma de fazer este programa ficar na boca do povo. Porque, normalmente, as temporadas do All Star saem logo antes da temporada seguinte. Então, as pessoas ficam comentando sobre RuPaul's Drag Race na internet, no Twitter. E vão fazendo com que esse nome fique ternamente o quê? Relembrado, relembrado, relembrado. Então, uma temporada que talvez fosse completamente ignorada, vai ser vista porque, né, está o tempo inteiro sendo citada. Eu achei a coroação da Trix um absurdo, até a coroação do episódio final de Game of Thrones. Mas, enfim, essas coroações ruins criam meme, criam debate e criam levantar o nome dos programas. E o nome da marca, porque, né, a gente tem que aprender que marcas normalmente valem mais dinheiro do que a coisa propriamente dita, às vezes. E essas coisas que são ruins de propósito, às vezes também são flopadas de propósito. Há um tempo atrás a gente descobriu que o cantor Ritchie, no Brasil foi um cantor lá dos anos 80, autor do hit Menina Veneno, teve as suas vendas propositadamente canceladas e boicotadas pela própria gravadora, em detrimento de outro cantor. Isso veio a público tem uns 5, 6 anos atrás, uma coisa que aconteceu lá nos anos 80. E, assim, por vezes, o fracasso de algo tem como objetivo o sucesso de outro algo, ou ainda retirar alguém dos holofotes, que é uma explicação também para o art pop ter flopado. O art pop, para mim, que eu não entendo muito de música, mas para mim é muito melhor do que, sei lá, The Fame Monster. Por exemplo, eu acho as músicas do art pop da Lady Gaga muito boas, mas foram um álbum flopado. Por quê? Porque não se falou sobre ele, ok? As pessoas meio que abandonaram o art pop. Então, talvez, não sei porquê, estou aqui levantando, o art pop tenha sido flopado de propósito. O que a Lady Gaga fez foi lá e ganhou um globo de ouro e ganhou um Oscar. É muito revoltante quando a gente gosta de algo que foi destruído, flopado, alterado, ignorado de propósito. Isso é muito, muito chato. Mas é tudo por causa da lógica de mercado de entretenimento. E aí, o que a gente pode fazer a respeito disso como público? Não consumir as coisas que foram propositadamente destruídas, certo? Por exemplo, se você ainda não pegou os livros de Game of Thrones para ler, não pegue. Simplesmente aceite que aquele final ruim é o final e vai seguir a sua vida. Você não precisa disso para ser feliz. Talvez precise, mas assim, tente não precisar. Entre para um grupo de apoio, faça qualquer coisa, vai transar. Mas enfim, esse lucro que provavelmente será exorbitante deste livro vai existir porque o seu entretenimento da série foi destruído. Ok? A gente fica dando atenção para o Drag Race dos All Star, mas na verdade ele é feito para deixar a gente irritar e pegar atenção para a nova temporada que vai render realmente mais dinheiro. Entendem? Como que a gente faz isso? Não dando atenção nas redes para as coisas também, né? Você não precisa ficar tweetando o tempo inteiro sobre como as coisas são ruins. É difícil que a gente tenha vontade muito grande de opinião sobre tudo. Mas às vezes é o que? Melhor não dar essa opinião e não colaborar para esse buzz negativo. Isso vai funcionar? Não. Porque a humanidade quer o que? Falar maior das coisas. Senão não teria um canal o que? Falando maior das coisas. No fim das contas, nós estamos completamente manipulados por pessoas que estudaram mídia e o comportamento humano. E não tem o que fazer a não ser lamentar a nossa condição miserável de apenas espectadores do mainstream. Era só isso que eu queria dizer. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Curta e se inscreva neste canal. Eu vou sair por ali e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada! Vamos lá! Você conhece algum outro programa que tenha sido descaracterizado de propósito ou descontinuado, talvez, de propósito? Você conhece alguma outra sequência? Livro? Filme? Música? Que tenha sido destruído e ninguém entendeu muito bem por que aquilo aconteceu? Coloque aqui nos comentários e vamos aumentar esse debate. Porque é muito chato quando eu fico aqui falando sozinha. Parece que eu sou completamente louca. Não que eu não seja, mas é por outros motivos. Olha só. E aí, olha só. Olha só. Obrigado.